A Prefeitura Municipal de Pirapemas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Juventude e Turismo, realizou na última terça-feira, dia 28 de dezembro, a solenidade de premiação dos fazedores de cultura do município, que foram selecionados para receber recursos da Lei Aldiblanc. A Lei Aldiblanc foi criada como um incentivo à cultura neste momento de pandemia, para atender a esse importante setor da economia, que foi duramente impactado neste período de restrições. Com muito trabalho para catalogar e mapear os fazedores de cultura, a Secretaria Municipal de Cultura vem, desde o início do ano, buscando as soluções para essa tão sonhada entrega. É importante destacar que o recurso da Lei Aldiblanc também dará direito à contrapartida para um município que receberá várias atividades culturais a custo zero. Ainda durante o encontro, foi realizada a entrega simbólica de cheques referente aos recursos que irá beneficiar dezenas de fazedores de cultura do município. Estiveram presentes, na solenidade, representando os vereadores do município, a vereadora Irmã Vanusa. Sempre tem que ter alguém para representar a classe. E quero, acho, parabenizar os irmãos de Alvão, por exemplo, dessa atitude, e valorizar o que é a vivência, que é muito importante. Nós precisamos dar valor com o próprio. Eu falo isso do público em coração, que é muito bom ter valorizado. Quero agradecer também o prefeito, que valoriza as pessoas, que dá um pouco carinho, que é muito importante. O secretário Natinho Melo, representou os secretários municipais. Graças a Deus, que é o que está no auxílio. Graças a Deus, que nós estamos aqui. A vice-prefeita, Carol do Posto, destacou a importância desse auxílio aos artistas do município. É o nosso artista inspirado é esse. A valorização está começando agora, né, com mais um incentivo aqui, que vocês sabem fazer um bom e feliz. Então, parabéns a todos, feliz 2022 e um abraço forte. Os fazedores de cultura do município de Pirapemas não esconderam a felicidade de serem contemplados com o recurso que vai auxiliar bastante as suas atividades culturais. Primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer ao prefeito Fernando Coutrinho e ao secretário James Galvão. Isso por estar reconhecendo nosso trabalho, nosso esforço, só gratidão. Eu gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade, em especial a Deus, por me permitir ter esse dom tão especial, que é o de costureira, porque sem ele não seria possível fazer tudo o que eu faço. Porque eu estou aqui não apenas pelo benefício, mas também para ser reconhecida pelo que eu faço dentro do município. E o meu muito obrigada por ser contemplada. Quero agradecer a Deus, ao prefeito, ao senhor James Galvão, porque faz esse tempo que a gente batalha nisso, e hoje a gente pode contar comigo que eu estou junto. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a todos da secretaria que foi feito esse projeto para a gente, para a cultura. E assim, eu agradeço o senhor James Galvão, muito obrigada e agradeço muito. Agradeço muito esse trabalho que o nosso amigo James Galvão vem fazendo aqui na cidade de Pirapemas, que esse auxílio aí da cultura, para mim, é uma coisa muito importante. Não só para mim, também para os meus amigos também aqui de Pirapemas. Esse trabalho junto à prefeitura de Pirapemas, com o nosso prefeito Fernando Coutrin, e os artistas só têm a ganhar realmente. Para mim, é um momento de muita satisfação e alegria, e agradeço aí a todos por essa oportunidade que tem dado a nós. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus, segundo a nós, ao nosso secretário James Galvão, e juntamente com o prefeito Fernando Coutrin, a Carol do Posto, nossa vice, por estar com certeza auxiliando a gente aí, olhando pela gente e artista, toda a galera artista aqui da nossa cidade. Eu só tenho a agradecer em nome de toda a galera da cultura, e estamos aí com certeza juntamente com a Prefeitura Municipal de Pirapemas, em 2022, para somar e fazer uma cidade muito melhor. Obrigado. Eu tenho certeza, se o festejo era muito bonito, eu tenho certeza que agora ele vai ser mais. Até porque nós recebemos essa ajuda que nós recebemos, através de todos aqui, secretários da Prefeitura, eu tenho certeza que é mais um passo para nós, um bandista. Não, assim, um passo, como nós vamos pegar esse dinheiro, se nós aplicar naquilo que nós precisamos. Agora, se nós pegar o dinheiro e nós meter no bolso, gastar, pagar alguma conta que deve, e não implicar naquilo que nós precisamos, é claro que nós vamos ficar na mesma situação. Tanto o secretário, como a equipe da Prefeitura, porque isso nunca tinha acontecido, e agora, graças a Deus, a gente está sendo contemplado com esse recurso. Já é uma grande ajuda. Muito obrigado a todos. O secretário de Cultura, James Galvão, falou da felicidade em poder estar concluindo um projeto que irá beneficiar vários artistas do município. Hoje reunimos todos os fazedores de cultura do município que foram contemplados com recursos da Léo de Blanc. Aqui, tiramos dúvidas, informamos como é que o procedimento vai acontecer daqui para frente. Anunciamos também a possível liberação de um outro recurso no ano de 2022, a partir do segundo semestre. Quero aqui também deixar a mensagem do prefeito Fernando Coutrinho, que infelizmente não pôde participar hoje aqui da solenidade de entrega dos cheques referente aos valores do recurso da Léo de Blanc, em razão de estar com compromissos agendados na capital maranhense em busca de mais recursos para o nosso município. Prefeitura de Pirapemas. O trabalho vai continuar.